A Unimed de Arasatuba comemora 15 anos e para celebrar essa data tão importante, produziu um filme que conta a essência e a trajetória de atuação aqui em Arasatuba. Eu vim conferir quem esteve no lançamento desse filme e bater um papo sobre a importância da Unimed para a nossa região. E olha, o doutor Flávio Garbellini é o presidente da Unimed de Arasatuba e vai falar sobre a comemoração desses 15 anos. Doutor Flávio, em meio a esse cenário da saúde brasileira, como que é celebrar 15 anos? A Unimed de Arasatuba já está há mais de 35 anos no mercado. Nós estamos comemorando 15 anos do Hospital Unimed de Arasatuba. E, graças a Deus, nós temos um hospital de excelência com a agreditação ONA, ISO 961, que torna o nosso hospital um polo regional no atendimento da população. E já está projetando mais daqui 15 anos? Sim, nós temos vários projetos. Nós, inclusive, já temos um projeto pronto para os próximos 10 anos de crescimento. Que, infelizmente, por causa da crise nacional, ele ficou postergado um pouquinho mais para frente. Quero que o senhor agora fale sobre esse vídeo, esse filme que foi produzido em comemoração a essa data tão importante para vocês. Esse vídeo, ele foi lançado hoje aqui no cinema, uma mega produção junto com a Drafts. E nós esperamos poder passar para a população tudo o que representa a Unimed e o Hospital Unimed para os nossos usuários e para a população em geral. Nós estamos muito felizes por poderem, em apenas 15 anos, proporcionar uma estrutura tão grandiosa e com tanta excelência para a nossa região. Quero que o senhor fale um pouco agora sobre os atendimentos oferecidos na unidade de Arasatuba. Você que são vários, mas sintetizar alguns mais relevantes. Bom, no Hospital Unimed, nós temos um hospital de alta complexidade. Então, lá nós realizamos cirurgias cardíacas, neurocirurgia, cirurgia de obesidade, atendimentos oncológicos. É um hospital especializado em câncer, apesar de poucas pessoas saberem. Nós temos um centro de oncologia especializado com cirurgiões, clínicos e oncologistas. Além de termos um centro diagnóstico com praticamente todas as áreas que são englobadas. É isso aí, então. Parabéns por esses 15 anos de Hospital Unimed. E que vocês possam comemorar mais 15, mais 15 e muito mais sucesso, viu? Muito obrigado. Então, vamos ver um pouco mais desses 15 anos de Unimed. E olha, um dos idealizadores para esse filme que conta a história de 15 anos do Hospital Unimed é o Cado Faganello, responsável pela Drafts Propaganda. Ô, Cado, vocês tiveram a responsabilidade de produzir um vídeo contando a história de 15 anos do Hospital Unimed. Trabalho difícil, não é? Boa noite. Foi um trabalho a quatro mãos. É um trabalho que saiu fora do cotidiano, do tipo de trabalho do interior de São Paulo. Fizemos uma estratégia que ao invés de fazer um comercial de televisão normal, nós fizemos um curta-metragem, que ele vai começar na televisão e vai terminar na internet. Então, é uma estratégia diferenciada e multiplataformas, que foi criada pela agência Drafts e um trabalho feito a quatro mãos. Uma produtora muito bacana de Uberlândia e o cliente Unimed, que desde o começo apostou na ideia e estamos aí. E hoje deu uma largada na campanha. Conta um pouco qual foi o conceito, não entendo muito a linguagem publicitária, mas o conceito que vocês utilizaram para produzir esse vídeo, né? Tá. O conceito do vídeo é uma ideia muito simples. O Hospital Unimed está fazendo 15 anos e a ideia foi simples. Foi contar a história de vida de uma menina de 15 anos que, no meio da vida dela, a alguns momentos, a vida dela acaba se cruzando com o hospital. Então, nós contamos a vida dela no começo do filme, que é dos 15 anos aos 0 anos, na barriga da mãe. Aí, depois, nós contamos a vida dela dos 15 aos 30, que é a projeção para mostrar que o hospital, ele está aí há 15 anos e está para os próximos 15, e para os próximos 15, 30, 40, 50, 60 e está aí para ajudar a cidade. Então, quem quiser assistir o vídeo, esse vídeo aí que vocês produziram, vai estar na internet? Vai. Esse vídeo, ele vai estar inteirinho na internet. A partir de amanhã, depois do Jornal Nacional. Isso aí, então. Parabéns, viu, Cado, por essa produção e parabéns pela Unimed, né? Parabéns pela Unimed, parabéns pelo Hospital Unimed e muito obrigado. 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 Parabéns pelo Hospital Unimed e muito obrigado.